E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 177 da nossa série de Farb Simulator 17, aqui da nossa série Platinum Edition E mano, eu esqueci de testar o áudio, então vou dar um corte pra vocês aqui já de início Beleza, áudio checado, está tudo ok Galera, é sempre bom checar né mano, vai que você grava o episódio inteiro igual já aconteceu várias vezes Aí vai ver o áudio está bugado E galera, tem gente que fala, mano, você fala que jogar em off, mas você não joga em off, mano Olha aí galera, cadê a soja? E o que é isso aqui cara? Da onde você tirou essa silagem pra você ter jogado aqui? Galera, vamos lá rapidinho, hoje a gente vai estar galera alimentando todos os nossos animais Todos os nossos novos animais que está crítica a situação Aí depois a gente obviamente vai colocar todo mundo pra trabalhar aqui Olha isso galera, você lembra daquela sujeira que tinha aqui? Né, que os caras, assim, ficou um pouco de silagem aqui pra fora né Então galera, eu peguei a esteira, aqui ó, tá até ela aqui Só que esses cantinhos não deu pra tirar, bugou, sei lá Então eu peguei a esteira e tirei toda aquela sujeira daqui galera Porque essa silagem, a gente vai estar dando um destino para ela Em breve pra vocês aí, mas vamos lá então galera, vamos ver Aqui ó, eu já andei cortando, deixa eu mudar aqui pros animais Tava obviamente aumentando o som do jogo Aí galera, capim Mano, olha o tanto de capim que foi pras ovelhas galera 91 mil, quase 92 mil litros de grama cara Então, eu andei cortando grama, andei recolhendo também ó Quer ver? Aqui está cortadinho, então cortei grama Aproveitei e cortei até na montanha lá ó E obviamente cortei aqui na frente Galera, cortei bastante grama, recolhi Alimentei os animais que precisavam obviamente de grama E coloquei o restante no armazém Mas então, partiu Ah galera, uma dica pra vocês aqui ó Para tá utilizando esta carreta tá? Então, no caso que teve gente, mano, é legal esta fábrica e tudo mais Mas não dá pra você pegar e utilizar esta carreta para descarregar Galera, dá sim É só você não deixar encher Você fica cuidando Ah, beleza, saiu um pallet, carrega Ah, saiu outro pallet, carrega Até dois pallets é de boa Mas se ele chegar a colocar o terceiro pallet aqui E você tirar os três pallets da mesma vez Aí já era, não tem como mais Aí bugou o jogo Buga a fábrica no caso Aí você só entrando e saindo do jogo É, salvando E saindo e entrando novamente Pra desbugar Mas então galera, vamos começar aqui com o qual Eu não vou jogar mais silage aqui galera Teve até comentários de vocês falando Mano, não precisa jogar silage Porque a mistura perfeita Ela aumenta tanto o silage quanto o alimento especial Então não precisa jogar Então vamos lá galera Alimento especial para as vacas Vamos lotar eles lá Até tem o, né, no mixer, né Que eu estava fazendo Galera, acho que a última vez do vídeo Era 8 horas da manhã, né Então vocês verem o tantinho que eu joguei aí, cara Mano, vamos pegar o caminhão Caminhão é melhor Vamos voltar aqui Ah, e galera, também em vídeo passado Ficou mal explicado uma coisa, cara Eu mostrei lá os comentários de vocês Que eram muitos comentários Beleza, carrega aí Que eram muitos comentários aí Teve gente, mano, então eu não vou comentar então, cara Assim, né Galera, não, cara Não quer dizer isso É que ficou mal explicado Galera Eu tô... Eu leio todos os comentários Só que ultimamente Eu não tô tendo tempo de ler no PC, galera Eu não tô tendo tempo de ler no PC Cara, eu chego no PC Gravo Edito E vou dormir E vou dormir E deixo o vídeo O pano, galera É isso, mano Não tô tendo tempo de ler no PC O que que eu leio? Eu leio na hora do almoço Num celular, galera E o celular não é meu Então não tem como eu logar Na minha conta do YouTube Num celular Que não é meu, galera Dá treta, mano Né? O canal principal aqui Tudo mais Dá B.O. Isso aí, cara Vai saber a intenção Que que a pessoa Às vezes até sem querer, mano Vai lá, exclui um vídeo Sem querer Sei lá Então Não é legal Não, né? Não gosto disso Então é por causa disso Daí aquele dia Eu entrei aqui, galera Pra... Pensei, mano Vou jogar os coraçãozinhos Pra galera, né? A galera pediu lá Me tá colocando os coraçãozinhos Pra ter uma confirmação É... Que eu tô lendo os comentários Só que daí A hora que eu fui entrar lá, galera Fui começando a dar coração Deu... Mano Eu vou ficar três horas aqui Dando esses corações E eu não vou poder gravar daí Então é só isso, galera, tá? Mas eu tô lendo todos os comentários Então... Continua comentando aí Que eu tô lendo Só que eu não tô conseguindo Colocar os coraçãozinhos Mas assim que me sobrar um tempinho De eu ficar no PC mais tempo Aí eu coloco os corações pra vocês É que, galera Tem gente que não entende, cara Eu não trabalho em casa, galera Eu não trabalho no YouTube Tá? De eu ficar o dia inteiro ali Só pra isso Mano Se eu tivesse o dia inteiro Só pra isso Galera Eu respondia 100% os comentários, cara Isso é certeza Que eu posso dar pra vocês Que se eu tivesse 100% É... Do tempo livre Para o YouTube Cara, eu respondia 100% os comentários, galera Mas... E se eu trabalhasse, digamos assim No escritório É... Alguma coisa que eu tivesse Internet o dia inteiro Aí também, cara Porque daí eu... Ah, tô ali no escritório Dou uma fugidinha Entro num vídeo meu ali E respondo os comentários Mas não, galera O trabalho que eu... Aonde eu trabalho Eu trabalho na rua Tá? É sempre... Não na rua em si Mas... Tecnicamente... É... Dizendo é na rua, né, cara? Aqui é a instalação de um alarme Numa casa Instalação de câmera Em outra casa Então... Eu nunca fico Na mesma residência Entendeu, galera? No caso, ali no escritório Sentado na frente de um PC Não Eu fico o dia inteiro Na rua Eu só... Cara, se chego de noite É... Mexo no PC Um pouquinho ali Claro que tem vezes que Ninguém é de ferro, né, galera? Eu chego e jogo Alguns joguinhos É... Que vai tá saindo até aí Uma gameplay pra vocês em breve Deu, cara De madrugada Final de semana Jogando lá com o Gui E a gente fez um... Um videozinho ali Mas é errado, galera Eu ter tempo de ficar no PC, cara Eu só fico mesmo Gravo E... Já era É... É isso Cara, eu não vi se... Então tá explicado isso aí, galera Continue comentando que... Eu tô lendo todos os comentários É, subiu, galera Subiu Realmente não precisa mesmo de silagem Então vamos continuar carregando aqui E acabou Acabou, galera E agora? Acharam que acabou, né? Ah, vocês sabem de nada, exocente Aqui, ó Vamos lá Trigo não Feno Capim Ração para os porcos Não Silagem Lasca Restolho Aqui, ó Ração mista total Haha, moleque Aí, galera Estamos de volta E com a última viagem Galera Se lembram que tinha lá 220 Acho que é isso 220 mil litros É... De alimento especial Que eu tinha fabricado Galera Vocês estão vendo aí A última A penúltima E vindo lá, ó A última carreta De alimento especial Cara Não vou ter alimento suficiente, galera Mano Eu acho que não vai precisar Um outro silo Mas assim, galera Tudo que eu produzi Ó, o cara chegou aí, ó É... Tudo que eu produzi, galera Uma noite inteira Não... Não deu... Não foi suficiente, cara Eu acho que um silo Vai aguentar É... Manter as vacas aqui Mas, cara Tudo que eu produzi Não deu nem pro começo, galera Quer dizer Ficou na metade, né, cara Passou um pouquinho da metade aí Mas não foi o suficiente Pra deixar aqui Opa Continua É... Pra deixar as vacas, galera 100% Mano, é... É insano o negócio, cara Aí aqui no JCB Tem mais um caldinho Digamos assim Vamos vir aqui Ah, galera Mais uma coisa É... Que teve comentários lá Mano, por que você não tá colocando Mais os caras pra trabalhar Pra plantar E tudo mais Você vai parar com esses trabalhos? Não, galera Não vou parar Eu só não tô colocando os caras Pra fazer isso agora É... Por motivo que... Cara Eu quero fazer esses trabalhos aqui E se eu colocar os caras pra trabalhar No meio do vídeo Ah, vou ter que tirar aqui Pra ir lá ver o que aconteceu Né, vou ter que pagar o serviço Que eu tô fazendo Pra ir lá ver o que aconteceu com os caras Então, é por causa disso Que eu não estou trabalhando com isso agora Tá, galera Então... Respondendo mais esse comentário aí Beleza? Tá aqui Colocar no follower já E... É isso aí, né? Já que... Foi todo o alimento especial Não chegou no topo aqui Vamos alimentar os porquinhos, né, cara? Galera Eu vou alimentar lá os porcos Os porcos sim Eu acho que vai dar É... Tem a mesma quantidade, né? Duzentos e poucos mil litros Só que... Os porcos não estão tão necessitados, né? Então, acho que os porcos vai dar de boa Então, eu vou alimentar eles lá E eu volto com vocês Quando a gente precisar de palha pra eles, galera Porque a gente vai ter que levar palha pra ambos, né? Então... Aí eu volto com vocês aí Pra gente tá... Alimentando eles com palha Então, já volto aí com vocês Momentinho perigoso aqui, pô O fólume, galera Então, vamos... Olha aí, ó Vamos esperar ele Vamos ver se ele vai vir bonitinho Vamos lá Beleza Agora sim Não vamos deixar o fólume entrar embalado, né? Isso! Legal! Vai! Nossa! Bateu no nada ali, galera Então, né? Não é muito bom deixar o fólume entrar muito rapidinho ali Então, a gente pode, né? Mas o fólume, né? Não confio muito Não... Olha aí, galera Me surpreendeu, cara Cara, foi... Não deu uma carreta E já encheu aqui pros porcos Caramba! Menos mal, né, cara? Bem... Nossa senhora! Atualizou o negócio aqui Tá vermelho! É que, né, galera? Acho que tá vermelho por causa dos coisinhas aqui que tão acabando Mas tá tudo produtividade aí Bem de buenas Então, cara Fica aí Fica aí, JCB Que, cara, logo logo você vai precisar alimentar eles mais Então, fica por aí mesmo E agora? Bom, agora vamos buscar Deixa o... Caminhão por aqui também, galera Que por agora ele não tem utilidade também Vamos achar Não, não é esse É o nosso amigo Aqui Nosso amigo Márcio Fergson Ele que tá aí, galera, na... No trampo, né? Que tava, no caso Que eu tava trabalhando com ele No trampo aqui de recolher grama e tudo mais Então, vamos só terminar com ele aqui Como grama, eu já tinha alimentado os animais, né? Ó, capim Não precisa ser alimentado Eu vou agora, galera Lá no silo É... Descarregar o... Aqui de grama Carrego palha E já volto com vocês Galera, mais uma... Um comentário rapidinho Como que você alterou a capacidade desse reboque, né? Dessa carreta Galera, pesquisa aqui no canal Como alterar a capacidade dos implementos Coloca assim no YouTube aqui Entra no canal Vai ter do lado da aba sobre Vai ter uma lunetinha Coloca lá, cara Como aumentar Só isso Vai aparecer um vídeo aqui no canal De como aumentar a capacidade das carretas Beleza? Então já fiz esse tutorial aí pra vocês Mas agora sim, galera Eu volto quando isso aqui estiver cheio de palha Tecnicamente, né? Aí, galera Já tô com o carregamento aqui já De palha para os porcos Galera, por que eu falei tecnicamente cheio? Porque, cara Isso aqui é muita coisa pra estar enchendo 500 mil litros Pra encher de palha isso daqui, cara Então Não precisa de muito não, cara Eu até coloquei 300 mil aqui Que é pra garantir mesmo De não precisar dar duas voltas Galera É... Também sobre isso Tem gente que fala Ah, cara Perde a... Como é que fala? É... Não é ficar pelão, cara Ah, não sei É a palavra correta de se dizer É... Que perde a... Ah, perde a graça do jogo Isso daí de fazer De alterar a capacidade Não, galera Simplesmente Não perde Única coisa É que o jogo vai ficar mais... Dinâmico Digamos assim, cara Em vez de você dar 10 viagens Você pegar aqui Recolhe um pouquinho de palha Vai lá No caso armazena, né? Pega uma fileira Armazena Pega outra fileira Armazena Em vez de você fazer isso Toda hora Você vai pegar umas 10 fileiras E vai lá armazenar Entendeu? É... Deixa mais rápido Digamos assim o jogo, galera Aí, vaquinhas Chegamos aqui com as tuas... Palhinhas Vamos lá Resita Beleza E vamos ver quanto que vai Cara Eu chuto que vai quase 200 mil litros Só que não Só que não 120 mil litros mesmo Aqui de palha Mas tá aí, galera Tirando a água E a mistura O alimento especial Que não deu Galera Não tive alimento Galera Eu fiquei... O que? Cara Desde quando eu coloquei O mixer das vacas Mano Todo o tempo Colocando lá É... Palha Fazendo os negócios Pra produzir O alimento Pra elas Mas mesmo assim Galera Mesmo assim, né Ainda não deu, cara Aquele negócio Vai ter que fabricar Mais ainda Pra poder Tá trazendo aqui Para as vacas E galera Próximo episódio Eu vou tá trazendo Uma forma É... Né Uma coisa pra gente Tá aí alimentando Alimentando Tecnicamente, né A gente dando água Para os nossos animais Vocês já me pediram Então o próximo episódio A gente vai estar Trazendo Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Se dá demais Gostando no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima E a roda do Macei Ferguson Bugou Ela tá parada Só que não Não